Bola, bola! Começa o jogo aqui em Mendoza, na Argentina. Cruzamento é feito, segunda trave! Gol! O do Godoy Cruz, Morro Garcia! Bola levantada na segunda trave. Lá do lado esquerdo do ataque, a liberdade. Para ajeitar essa bola para o meio, você acompanha mais uma vez. Olha ali, vai sair o cruzamento ou não? Ali para dentro, Borja no toque de cabeça. Espalhou com o Ilha, bate de primeira. Chega na área o time do Palmeiras, no lance perigoso na hora do cruzamento. Tem o desvio, tem escanteio o time do Palmeiras lá pela Ilha. Olhou para a área, carregou, sobrou! Da partida para o gol! Espaço mais atrás. Aí o Borja vai bater dali. Pegou embaixo, mas... Perigo, a marcação, a bola ajeitada na área. Liberdade! Gol! O do Godoy Cruz, Morro Garcia de novo! Livre, livre na área, esperando o passe! E a bola chega no pé direito! Ele brigou, retomou o Ilha para trás na hora de fazer o passe a pau! O Ilha na linha de fundo ainda do tipo do Palmeiras, o cruzamento perigoso! O gol do Palmeiras, diminui no primeiro tempo! A bola do Dudu, ela vai voltar para a área! Falta, dentro da área, ele marca a pênalti não! Everton, o Everton, por ali! Atento, a batida para o gol! Pegou o Everton! Defendeu o Everton! Estica a perna ali e consegue fazer a defesa! Ela escapa do Rafael Veiga, ele vai atrás, é falta! 40 minutos agora! Daí autorização direto para o gol do Everton! Tem a inteligência para lembrar da classificação! Aí o time do Palmeiras, o Ilha! Batendo forte! Autoriza! Rola a bola! Começa o segundo tempo aqui em Mendoza, na Argentina! Para o pé esquerdo, Bruno Henrique! Bateu o fico na barreira, Felipe! Tentou o Felipe Melo! Vai chegando o Palmeiras! O Ilha para fazer! Passa direito! Pé direito, levantamento, Felipe! Felipe! É o normal, é o que está dizendo o torcedor palmeirense! Olha o Borja! Está lá! Gol do Palmeiras! Borja! Bota lá dentro o Borja! Intensificando o trabalho de aquecimento, o Palmeiras acreditando que é possível ainda vir... ...tura pela esquerda, ali o Diogo no cruzamento de primeira, Borja esperou! A bola passou na frente! Morro Garcia com Gutierrez tentando na área, chegada perigosa e o corte acontece! Vai sair aí o levantamento, primeira trave, o toque do jogador do Godó! Dá um ataque, Morro Garcia, que passe perigoso, o Everton! Forte ali pela esquerda! Vem mudança, Caetano! É, o Palmeiras vem com dei... ...para sair e evidentemente que também não queria sair, mas lentamente vai embora... Bruno Henrique, lá vai ele, bateu! Espalma, Meringue!